A Amor Alguém como você A Amor todo dia ter a sua companhia Outra metade, saudade Jantar com a solitão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madruga da fria, só a te esperar De noite, de dia, essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz E eu te amei Seu dedinho os mágicos Vá! Música Legenda Adriana Zanotto